Fala galera, aqui é o D-Bain e no vídeo de hoje vamos falar sobre Waterfall Farming. Isso mesmo galera, o jogo de fazendinha, que eu vou mostrar pra vocês como que você consegue iniciar dentro do jogo, tá? Nesse vídeo eu vou trazer tudo que você precisa saber pra progredir e ganhar com esse jogo, beleza galera? Esse vídeo não é dica de investimento, você sabe que o mercado de criptomoedas é um mercado de alto risco, então você precisa fazer a sua análise e precisa fazer seu gerenciamento de risco pra você entender se você vai investir em algum projeto ou não, beleza? Vamos lá, vamos começar. Pra você criar a sua conta nesse jogo aqui, Waterfall Farming, você vai vir aqui em Play Now e aqui você vai colocar o seu e-mail e vai verificar o seu e-mail, né? Vai ser enviado um código para o seu e-mail e você vai colocar esse código aqui e clicar em Register Now, beleza? Você também pode registrar utilizando as redes sociais, Google, Telegram, Facebook e Align. Beleza, eu já fiz o meu registro, agora eu vou entrar aqui em Web, você pode jogar pela Web, pode jogar pelo Android, pode jogar pelo iOS, beleza? Então eu vou vir aqui em Web, beleza? E cá estou eu dentro do jogo, tá? Eu já criei aqui o meu login, ó. Já criei meu nome de usuário, vou aqui começar o jogo. Vamos lá, galera. Fizemos o nosso registro e entramos dentro do jogo. Podemos utilizar o zoom pra você ter uma visão panorâmica melhor. E eu tô aqui com a minha árvorezinha de mirtilho que já está até eu tirar porque eu perdi o time aqui de coletar os mirtilhos, aí minha árvore morreu, galera. Como é que pode? Matei minha árvore de mirtilho, cara. Não pode, velho. Então beleza, vamos lá. O jogo é o jogo de fazendinha, como a gente já conhece. Aqui, clicando nesse coraçãozinho aqui, galera, nós vamos ter recompensas diárias, ó, registro diário. Que amanhã, no sábado, né, eu tô gravando esse vídeo na sexta-feira à noite, quando for no sábado eu vou ganhar mais. Uma semente aqui de mirtilho pra poder plantar novamente. Já que eu matei os dois mirtilhos lá que eu tinha plantado, né? Então eu vou voltar aqui. Nós começamos aqui com algumas quantidades de gemas, que foi as gemas que eu utilizei pra liberar essas duas terras aqui, essas duas lanes. Então pra ganhar, galera, o que a gente vai fazer? Nós temos aqui um marketing, ó. Temos aqui um marketing onde a gente vai utilizar essas frutas, esses produtos aqui, onde nós vamos estar plantando, coletando. E cada um deles vai ter o seu valor, né? Por exemplo, esse aqui, o mirtilho tá valendo 3.56 gemas, no caso. Ó, esse mamão aqui tá valendo 7.12 gemas. O trigo já vale aqui, ó, 0.044 shells, né? Que é essa conchinha aqui, ó. O milho também vale shell. E assim sucessivamente. Então esse shell aqui, galera, é o que a gente consegue trocar por dinheiro, tá? O shell a gente troca por USDT, bem aqui, ó. Nós podemos trocar o shell por USDT, tá? Então, olhando por essa ótica, analisando aqui o mercado, nós precisamos ter essas plantações aqui. Pra gente conseguir farmar o shell e o shell transformar por USDT. E o mercado aqui, ele é variável, como qualquer mercado, né? Então o preço, por exemplo, da cenoura, aqui tava valendo 2.94, ó. Agora, nós estamos aqui na pontinha do gráfico, tá valendo 2.59. Pode ser que amanhã já esteja valendo outra coisa. Ou pra cima ou pra baixo, ele varia de acordo com o mercado, beleza? Entendemos aí sobre o mercado. Eu vou plantar logo aqui mais dois mirtilhos, galera, porque eu só é desses. Olha, eu tenho mamão também pra plantar. Eu vou plantar mamão. Não, só tenho um mamão, cara. Então eu vou plantar mirtilho mesmo, que eu tenho três, né? Então eu vou plantar mirtilho aqui, é só arrastar. Vim aqui, vou arrastar de novo. E aí já vai ficar crescendo, florescendo e frutificando a minha plantação de mirtilho, né? Então, já apareceu aqui algumas recompensas de missões, ó. Por ter plantado os mirtilhos, eu vou receber esses cinco, essas cinco estrelinhas aqui. Se ele é especialista em desenvolvimento de fazenda, você plantou semente de mirtilho. 2 barra 2, vou receber isso aqui. Que vai me dar, vai me dar aqui pontos de atividade, que depois eu posso abrir um baú desse, depois esse, esse. E aí sim, sucessivamente, de acordo, como eu for, completando aqui as tarefas, as atividades. E temos aqui mais tarefas aqui em cima também. Que completando eu vou ganhar aqui mamão e tals. E é interessante nós completarmos essas tarefas pra ganhar as recompensas necessárias, né? Entendemos aí sobre as atividades, sobre as tarefas. Olha só, meus mestilhos já estão crescendo aqui. Beleza. Agora, o que é necessário, galera, fazer pra conseguir chegar ao saque, tá? Vamos lá. Nós precisamos fazer o seguinte, ó. Temos aqui os títulos de nobreza e temos aqui os VIPs, tá? O título de nobreza, galera, é quando a gente convida algumas pessoas pra fazer parte desse projeto também, que é o Referol, né? Então nós ganhamos aqui os títulos de nobreza. Pra desbloquear o estagiário, né? Esse aqui. Nós precisamos convidar 5 pessoas, ou seja, 5 pessoas clicando no nosso link. Nós desbloqueamos aqui o nível estagiário. Subimos de nível, né? Para fazer o saque, galera, pra gente poder trocar os shells, né? Trocar o shell por USDT e mandar pra nossa carteira e assim fazer dinheiro dentro do jogo, nós precisamos desbloquear o VIP 1, tá? E o que é necessário pra gente desbloquear o VIP 1? Apenas 90 mil pontos de experiência são necessários para atualizar para VIP 1. Então, pra você chegar no nível de fazer o withdraw, fazer saque, trocar os shells por USDT, você precisa desbloquear o VIP 1, tá? Pra desbloquear o VIP 1, você precisa fazer aqui 90 mil pontos de experiência, tá? Como que você consegue fazer 90 mil pontos de experiência? Trocando mil gemas na interface de troca, você recebe 9 pontos de experiência. Ou seja, cada mil gemas que você trocar, você vai receber 9 pontos de experiência VIP. Assim, vai subindo os pontos até chegar 90 mil, aí você consegue desbloquear o VIP 1, tá? E beleza, então você precisa chegar no VIP 1 e precisa ter essa terra expansível, que é essa terra aqui, ó. Quando chegar no VIP 1, você consegue desbloquear essa terra. Se eu tentar desbloquear agora, eu não consigo, ó. Beleza, não consigo. Eu preciso chegar no VIP 1 e o título 0, que beleza. Eu consigo desbloquear essa terra. Desbloqueando essa terra, a gente já consegue chegar no saque, tá? Precisa ter essa terra aqui e ter aqui um ranchozinho, né? Um ranchozinho de galinha. Esse rancho só pode ser desbloqueado com o VIP 1. Então, precisamos do rancho 1 da galinha e precisamos dessa land aqui, ó. Feito isso, a gente consegue chegar no saque, tá? Deixa eu coletar mais esses mistilhos aqui. O mistilho cresce rápido, véi. Se eu não coletar, ele morre e aí eu perco minha sementezinha, né? Vou coletar esses mistilhos aqui, que eles estão crescendo muito rapidão de novo. Então, vamos lá. Vou me transformar agora em VIP 1, galera. Eu estou aqui com 10k de shell. Vou clicar aqui no shell, ó. E eu vou transformar esse shell em gema, tá? Fazendo isso, eu vou me transformar em VIP 1. Então, eu vou trocar aqui gemas, ó. Então, eu vou trocar tudo por gema, tá? Então, vamos lá. 10k de shell vai me dar... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 10 milhões de gemas, galera. Então, eu vou trocar tudo aqui, ó. Trocar tudo. Vou trocar tudo. Vou enviar e vamos ver o que vai acontecer aí, né? Esta operação requer um código de segurança. Confirmar. Beleza. Aqui eu vou ter que configurar o meu código de segurança. Vou clicar aqui em código de segurança. Por favor, verificação de e-mail. Então, eu vou obter o código de verificação de e-mail. Que vai ser o código que vai ser enviado para o e-mail que eu loguei, né? Então, eu vou clicar aqui, ó. Obter código. Vou lá no meu e-mail e coloco o código aqui. Beleza. Coloquei aqui o meu código. Agora, eu vou digitar o código de segurança. O código de segurança pode ter... Aqui, eu vou criar um código de segurança, né? Então, eu vou criar aqui. A gente está novamente. Lógico que essa parte eu vou deixar aí coisado, né? Embaçado. Vincular código de segurança. Ok. Formato do código de segurança está errado. Tente novamente. Só pode conter letras e números. Ah, só pode conter letras e números. Vinculado com sucesso. Confirmar. Ok. Beleza. Olha o meu estilo crescendo de novo aqui, meninas. Vou pegar o meu estilo. Vamos voltar aqui. Troca de gemas. Trocar tudo. Enviar. Digite o código de segurança. Beleza. Confirmei. Já transformei aqui todos os shells em gemas, ó. Feito isso, o que aconteceu aqui, galera? Já me transformei em VIP 1, tá? Agora, eu já posso liberar essa land aqui e posso liberar o galinheiro, ó. Então, vamos lá. Eu vou vir aqui e ver o que eu ganhei aqui, ó. Em atividades, eu vou receber especialista em finanças. Use duas mil moedas de concha para trocar gemas. Beleza. Usei. Ganhei aqui. E já vou abrir mais um baú aqui, ó. Beleza. Topzera das galáxias total agora, ó. Fechei. Beleza. Quanto que foi gasto, galera, para eu me transformar em VIP 1? 100 dólares. 100 dólares foi o valor gasto para comprar aqui 10k de shell, tá? Gasto 100 dólares. 100 dólares me dá aqui 10 milhões de gemas. E eu consigo me tornar VIP 1. Então, a partir disso, eu já consigo fazer os saques de acordo com o que eu farmar dentro do jogo. Já vou abrir aqui, ó, essa land. Quanto que eu vou gastar? Vou gastar aqui 350 mil gemas para desbloquear a terra. Lógico que eu vou desbloquear, porque eu preciso dela para conseguir fazer o saque, né? Então, fiquei aqui com 6 milhões de gemas, ó. E já vou abrir aqui o galinheiro, porque eu também preciso dele para eu poder farmar e conseguir fazer saques dentro do jogo, né? Então, vamos lá. Clicar aqui. Ó, vou gastar 650 mil gemas e vou confirmar. Beleza. Ainda sobrou para mim aqui 4k de gemas. Então, agora eu já estou apto para sacar dentro do jogo, né, galera? Abriu aqui. Vou ganhar mais alguma recompensa aqui, ó. O que é que eu ganhei? Ganhei terra de qualidade. Possui qualquer terra 3 barra 3. Ganhei esse bichinho aqui, ó. Uma mão. Vou receber. Beleza. Show de bola. Beleza, galera. A partir de agora que eu tenho aqui a minha land e tenho aqui a minha casinha. Ó, eu preciso colocar aqui um galo, né? O galo precisa ter o título 1 para criar, né? O título 1 precisa de... Preciso convidar pessoas, né? Então, caso você queira entrar nesse projeto, vou deixar o link na descrição para você criar a sua conta. Você ir testando no free. E aí você vê e faz o seu gerenciamento de risco para ver se vale a pena, se faz sentido para você investir no projeto ou não, tá, galera? Deixa eu pegar mais mistilho aqui porque eu não posso perder minhas arvorezinhas. Vamos lá. Agora eu vou mostrar como que a gente faz o saque aqui dentro do jogo, tá? Eu tenho aqui 1k de shell. Eu vou clicar aqui. E eu vou trocar o shell por USDT, tá? Então, eu vou vir aqui, ó. Trocar o shell por USDT. E vou trocar tudo. 1k de shell vai dar igual 10 USDT. Então, eu vou enviar. Vai pedir o código de segurança que eu vou colocar aqui. Confirmei. Já troquei aqui 1k de shell por 10 USDT, tá? Então, agora eu preciso vincular a minha carteira para fazer aqui o saque. Então, eu vou clicar aqui em vincular carteira. Adicionar a carteira. E vai aparecer aqui a carteira para eu adicionar. Lembrando que aqui nós temos aqui, ó. A moeda USDT. Temos a rede ERC20 ou a rede TRC20. A rede TRC20 é a rede da Tron, né, galera? Que é muito melhor utilizar a rede da Tron do que a rede da ERC porque ERC é Ethereum. E Ethereum é muito mais caro. O endereço da chave é o endereço da carteira. Então, eu vou pegar aqui na Binance. Aqui é a moeda USDT. Eu vou vir aqui em depósito, ó. Aqui é a moeda, a rede TRC20. Aqui, ó. A rede da Tron TRC20, tá? Cliquei aqui. Pronto. Apareceu aqui, ó. USDT TRX, que é a Tron TRC20. Clico aqui para copiar o endereço. Vou lá no jogo, ó. Carneirinho parou de correr. Pare de correr, Carneirinho. Vou clicar aqui. Colar o endereço. Colei. Vou conferir se é o mesmo endereço lá, ó. Quatro últimas letras. V5G8. V5G8. Vamos ver as quatro primeiras. T-A-R-S. T-A-R-S. Então, beleza. Adicionar a carteira aqui, ó. Show de bola. Carteira adicionada. Vou selecionar. Beleza. Tá dizendo que eu tenho aqui. Show de bola. Vou fechar aqui agora, ó. E vou vir aqui para fazer o withdraw. Já adicionei minha carteira. Vou vir... Ah, galera. Detalhe. Para você recarregar. Ou seja, para você colocar dinheiro dentro do jogo. Para você investir. E você progredir dentro do jogo. Você vai vir aqui onde eu mostrei, né? Você vai vir aqui, ó. Na moeda USDT. Aí aqui é recarregar. Recarregar é para você investir dentro do jogo, tá? E para você retirar. Para você fazer o saque. É vindo aqui em retirada. Então, como eu quero sacar nesse momento. Eu vou vir em retirar. Aqui, ó. É RC20. Não é a carteira que eu quero. Não é a rede que eu quero. Eu quero TRC20. Pronto. TRC20 já apareceu o endereço aqui. Que eu adicionei naquela hora. E eu tenho aqui o valor de saque mínimo. Que você pode fazer. É 10 dólares, tá? Tem uma taxa de serviço de 5%. Retirada mínima 10 USDT. Retirada máxima 10 mil USDT. Quem dera se eu pudesse fazer a retirada máxima agora, né? Beleza. Como eu tenho a retirada mínima aqui. Eu vou submeter. Aqui, colocar o endereço. Meu código de segurança. Verificação de código de segurança incorreta. O que eu errei? Pronto. Agora deu certo. Enviado com sucesso. Confirmar. Beleza, galera. Feito aqui o saque. Já saiu aqui a moeda. Eu vou aqui no histórico de registro. E pronto. Está aqui o histórico de retirada. Dizendo aí bem direitinho. O número do pedido. A quantia da retirada. Que foi 10 USDT. Vamos ver a hora. A data. Bem certinho. Tempo de chegada. E vamos ver lá na Binance se já chegou, galera. Será que já chegou, hein? Vamos ver. Carteira. Vamos lá. Histórico de transações aqui. Para ver se já está chegando. Tem um delay da Binance. Porque tem um delay mesmo. É dessa maneira. Todo saque. Todo withdrawal que a gente faz da Binance. Ela tem uma certa demora. Vamos ver se já está em processo. De chegada aqui. Beleza. Ainda não chegou. Vamos continuar aqui. Já chega contigo. Eu mostro para vocês aqui. Beleza. O carneirinho está correndo aí novamente. Vou fechar aqui. Vou fechar aqui. E beleza. Tem mais mestilho para eu tirar aqui. Vou tirando aqui. E agora assim que eu tiver. Chegou mais coisas aqui para mim. Deixa eu ver o que foi que eu ganhei aqui. Vou receber aqui. Colheita abundante na fase. Você colheu 100 barra 100 mestilho. Beleza. Vou receber o que? Mais pontos aí de atividade. Top zeramente. E beleza galera. Então é isso aí. Falta só mostrar para vocês aqui. Se já chegou na carteira. Então vou deixar o link na descrição. Caso você queira analisar esse projeto. E fazer aí o seu análise. Seu gerenciamento de risco. Para ver se você vai entrar no projeto ou não. Não é dica de investimento. Eu quero ver o que vai dar. Se vai dar bom para mim aqui esse projeto. De tanto scan que eu já levei. Tantos matiques que eu perdi no Planete X. Eu quero ver se eu consigo recuperar alguma coisa nesse projeto aqui. Beleza. E é isso galera. Vamos ver aí a minha progressão dentro do jogo. Quando eu for progredindo. Eu vou mostrar para vocês aqui também. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Vou já ver aqui se chegou na minha carteira. Lembrando. Não é dica de investimento. Tá galera. Você analisa aí o projeto. E vê se vale a pena você entrar ou não. Vamos lá na Binance. E ver se chegou. Beleza galera. Acabou de chegar aqui. 10 horas da noite. Demorou um pouquinho. Mas chegou aqui 9.5 dólares. Ou seja. Eu fiz o saque de 10 dólares. Como tem 5% de taxa. Então chegou aqui 9.5 dólares. Até aqui. 9.5. 10 horas da noite. Vindo aqui. Só para a gente conferir. A retirada. 5% de taxa. De 10 dólares. Chegou os 9.5 dólares. Beleza. Então é isso galera. Esse vídeo não é dica de investimento. É um jogo aí. De fazendinha. Click to earn. Você vai estar aí. Cuidando dos seus bichos. Cuidando das suas fazendas. Para você fazer valores. Beleza. Então você analisa. Se faz sentido. Para você entrar nesse projeto ou não. Então se fizer sentido. Você clica no link da descrição. Você pode começar gratuitamente. Você pode começar completamente free. Para entender a mecânica do jogo. E aí você analisa. Se faz sentido para você. Ou não. Beleza galera. Então vou deixar o link na descrição. Deixar o link na descrição. Do meu grupo do Telegram. Para você fazer parte do meu grupo. Que só tem fera nesse grupo. Então vai lá. Faz parte lá. Tira todas as suas dúvidas. Que assim que eu puder. Eu vou estar respondendo prontamente. Beleza. E aí no canto da tela galera. Está o endereço do Telegram. Do serviço oficial. Da equipe do Waterfall Farming. Beleza galera. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo. Deixa o seu like. Se inscreve no canal. Se ainda não for inscrito. E nos vemos no próximo vídeo. Falou.